A permanência do funcionamento do cartório de Mambucaba é um assunto que vem sendo debatido nas últimas semanas. E para tentar resolver essa situação, o vereador Dudu do Turismo apresentou um requerimento à Corregedoria do Estado pedindo essa permanência. Vereador, eu queria que o senhor explicasse um pouco essa situação do cartório e o que o senhor acredita que pode ser feito para resolver essa situação. Mais uma vez quero agradecer aqui à TV Câmara que dá credibilidade e visibilidade no mandato do vereador. O cartório do Parque Mambucaba foi o assunto da última semana. No mesmo dia que eu fiquei sabendo que o cartório ia ser fechado pelas mídias, eu fui ao Rio com o meu motorista Josimar para poder falar na Corregedoria. Foi muito bem recebido, falou que ainda não tinha essa notificação lá porque foi na LERJ se o governador ia sancionar ou não, estava nesse passo. Segundo, eu entrei hoje com um requerimento que está sendo aprovado pela Casa Legislativa pedindo apoio à Corregedoria que nos apoie ao não fechamento do cartório. A deputada Célia Jordão já gravou um vídeo falando que já fez um contato também que o cartório não vai fechar, mas mesmo assim, em apoio à comunidade do Parque Mambucaba, que eu tenho um carinho, um amor e um respeito. Várias coisas nós já conseguimos através do nosso mandato a levar para o Parque Mambucaba. Essa é mais uma briga do gabinete do vereador Dudu do Turismo. Valeu!